Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição! Tyler DeCruelha é, com certeza, um dos artistas mais controversos dos últimos anos. Ele é engraçado, divertido, ele fala merda e ele não tem medo da opinião das pessoas. E na minha opinião, ele é a representação da nossa geração. O Tyler é completamente um fruto da geração da internet. Ele não é esse bandidão do gangsta rap que a gente vê por aí. Não, ele é só um cara normal. Ele zoava na escola, ele fazia palhaçada e aí chamou um monte de amigo pra fazer besteira e pra gravar música também. Porém, ele foi disso pra um dos artistas mais criativos e impactantes dos últimos anos. Mas como esse moleque só queria zoar lá no começo, fez tudo isso. Então, vamos do início. O Tyler Gregory, ou Coma, nasceu em 6 de março de 1991, em Los Angeles, na Califórnia. Ele foi criado unicamente pela sua mãe. Apesar de ele questionar isso numa música lá no futuro, do porquê o pai dele ter ido embora, o Tyler The Creator diz que isso foi uma das melhores coisas que já aconteceu com ele. Não surpreendentemente, quando ele tava crescendo, o seu primeiro amor foi a música. O Tyler foi completamente influenciado pelos gostos musicais da mãe dele. E ele disse que isso foi super importante pra sua carreira. E aos 7 anos de idade, ele até começou a escrever suas primeiras músicas em si. Então, meu aunt gave me this Black Eyed Peas album, Behind the Front, that first album. E... 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 Eu literalmente estava escrevendo raps em 7 anos. E eles eram horríveis. E aí eu recebi álbuns, e... 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 E o Tyler sabia que isso não era muito pra ele. Então, desde pequeno, em vez de brincar de bonecos, ele andava de skate, e acredite ou não, ficava lendo a contracapa dos álbuns de vinil, principalmente aqueles que viam com as anotações dos próprios artistas, e ele sofria até bullying por isso. Pois é, as crianças ao redor do Tyler, nessa época, estavam jogando basquete e jogando futebol americano, enquanto ele ficava muito dentro de casa, lendo anotações de álbuns. O Tyler disse que as crianças negras viam ele quase que como um branco, porque achavam os comportamentos dele estranhos. Mas ele também não se encaixava com garotos brancos, então ele sempre ficou no limbo e sempre muito sozinho nessa parte da infância aqui. E quando o Tyler foi crescendo, os artistas que estavam em alta na época, realmente formaram muito do seu gosto musical também. Os que estavam muito em alta aqui eram o Kanye, o Pharrell e o André 3000. A gente consegue ver muito isso hoje também. Essa inspiração deles fica muito clara. É por isso que hoje em dia tem tantos vídeos do Tyler The Creator aí com o título de O Tyler The Creator é um novo Kanye West, no sentido de quebrar as barreiras da musicalidade e trazer novos estilos, porque o Tyler The Creator sempre quis fazer isso. É por isso que ele curtia esses artistas na época. O Tyler começou a fazer beat com 12 anos de idade. Nesse tempo, ele também ganhou o primeiro teclado dele. E nessa época, com o Tyler The Creator crescendo, ele também foi começando a trabalhar, passando pelo primeiro trabalho dele, que foi no Starbucks. E passando também pelo trabalho dele na FedEx, logo depois que saiu do Starbucks. O Starbucks ou a Starbucks? Eu não sei. Enfim. Mas isso aqui, depois que ele saiu do FedEx, foi um divisor de águas para a vida dele, já que foi exatamente nessa época que ele começou a focar de verdade na música e perceber que era isso que ele queria fazer da vida. Ele criou um grupo de rap alternativo com vários amigos dele e basicamente mudou o que a gente entende de rap underground naquela época. E mudou também muito dessa coisa do cloud rap, do rap no som de cloud. Não em questão de musicalidade, mas sim em questão de ser feito por jovens com o propósito de unicamente criar arte e se conectar com seus fãs. Outfitri era um coletivo de tudo. Designers, rappers, produtores e skatistas que se juntaram para fazer o que eles acreditaram. Eles lançaram a primeira mixtape deles em 2008. Pois é, faz muito tempo. Com um estilo muito vulgar, sem medo. E não mais foda-se possível para o que todo mundo ia pensar, falando muita merda. Mas era exatamente esse propósito. Foi exatamente isso que fez eles terem esse destaque em si. Era o espírito jovem na música, de literalmente querer inovar, sem se importar com a opinião dos outros. Para os jovens que tinham o mesmo pensamento, tudo isso aqui era perfeito. Ficar numa caixinha não era o que o Tally The Creator e Outfitri queriam em si, e ele queria mostrar isso para as pessoas, de que elas não precisavam fazer isso também. Um ano depois, em 2009, o Tally The Creator lança sua primeira mixtape solo, a Bastard. É muito bom frisar que ele produziu todo o álbum por si só, mas aqui tinha uma pitada do que o Tally The Creator queria ser nessa época, alguém que veio para causar na indústria. As letras de Bastard são completamente ofensivas, e se você nunca ouviu sobre isso, algo que pode chocar você, não é algo para você colocar para escutar com sua mãe, e ele foi feito para ser propositalmente assim. Com o Tally The Creator usando periodicamente o termo fag em inglês, que é um jeito ofensivo para se referir a homossexuais, e também nesse projeto, cantando sobre estu... uma pessoa. Pois é, esse é o Tally The Creator daquela época. O Tally The Creator estava sendo bem atacado pela mídia, que estava dizendo que ele era um perigo para os jovens. Apesar disso, os críticos avaliaram muito bem esse álbum, e eu nem preciso dizer que os fãs do Tally da época gostaram muito também, né? E dois anos depois, em 2011, o Tally lança o seu primeiro álbum de estúdio, o Goblin. Você percebeu que Bastard é um projeto bem pesado, né? Multiplique isso em 10 vezes aqui em Goblin. Apesar disso, das coisas pesadas, ele também fala muito sobre essa coisa de estar ganhando uma fama repentina, sobre seus problemas com garotas, e também vai muito contra a religião. E bom, ataca trocentas pessoas no meio de tudo isso. E exatamente nesse ponto aqui, que o Tally começa a expandir, ele vai pra fora da música, tendo um programa até mesmo na Dootswim, com os próprios membros da Odd Filtry. Basicamente era um programa de comédia, e você, possivelmente, já viu um trecho dele passando por aí pela internet. Yo! Esse programa veio muito pra mostrar que o Tally the Creator não era só um rap, mas uma personalidade da mídia, que fazia várias coisas, e fez as pessoas entenderem esse lado mais ácido dele, que ele tinha nas músicas. Afinal, uma pessoa que escreve sobre as coisas que ele escrevia, ou é maluco, ou tá tentando criar coisas que ninguém nunca criou, e chocar as pessoas. Pra nossa alegria, o Tally é um pouco dos dois. O que leva a gente pro próximo álbum dele, o Wolf, que o próprio Tally the Creator, disse que queria fazer algo mais fora do padrão possível, até mesmo pra ele em si. Então, esse álbum tem muitas influências de Steve Wonder, também Pala, vistas com clareza em músicas como Answer, além de várias outras também. Esse álbum talvez seja, o que mudou um pouco da carreira do Tally the Creator. Lógico, tiveram alguns mais à frente, que mudaram completamente, mas a gente já vai chegar aí. Mas nos outros álbuns dele, as pessoas viam ele como um garoto imaturo, que cantava sobre assuntos polêmicos, pra chamar a atenção das pessoas. Aqui, nesse álbum, ele fala muito sobre ele, sobre o Tally the Creator enquanto pessoa, sobre seus problemas, suas emoções, mostrando um lado frágil dele, e até mesmo, solitário, mostrando uma certa evolução emocional. De se entender, ao invés de ser, aquele adolescente revoltado, ele tava deixando um pouco de ser isso. E em 2015, o Tally the Creator muda tudo, mais uma vez, com o seu álbum, Cherry Bomb. O Tally falou que esse tipo de música, que tem nesse álbum, é o que ele sempre quis fazer. É por isso que Cherry Bomb, não tem essa coisa de, solidão, tristeza, porque aqui, ele tava muito feliz. Essa época, foi um tempo bom pro Tally the Creator. Ele tava trabalhando com vários artistas, que ele era muito fã, desde muito novo. Tipo, Lil Wayne e Kanye West. E ele escutar do Kanye West, que em tempos, ele escutou uma música, que ele genuinamente, queria fazer parte, deve ter sido uma loucura, pra ele naquela época. Tem até uma foto do Tally the Creator, vendo o Kanye West, pela primeira vez pessoalmente. E parece que ele tava vendo, um espírito na frente dele. Então, pois é. Trabalhar com os ídolos dele, deve ter sido foda, nessa época aqui. Em 2017, o Tally the Creator lança, o álbum que mudou sua carreira pra sempre, o Flower Boy. Com Chowey Bomb, o seu álbum anterior, sofrendo muito hate, até mesmo do seu próprio público, e até o Tally the Creator sabe disso. Eu só sabia que se esse álbum não fosse bom, eu ia ser foda. É assim que eu senti, e algumas pessoas não concordam, mas eu tipo, cara, eu não sou nada agora. Você sentiu isso, que saiu do Cherry Bomb? Sim, sim, sim. Porque todo mundo odeia. Bom, com o Flower Boy, tudo isso mudou. E esse álbum também, veio pro Tally the Creator, deixar de ser um artista do underground, e virar algo muito mainstream, no mundo todo. Com essa nova musicalidade, que ele trouxe aqui. Ele tava sendo mais ele aqui, do que em qualquer outro álbum que ele fez, até mesmo os que ele tentou fazer isso. O Tally sempre foi acusado de homofobia, por todas aquelas falas nos álbuns dele, isso desde o início da sua carreira. E foi nesse álbum aqui, em Flower Boy, que ele decidiu se abrir sobre sua sexualidade, revelando pra todo mundo, que ele é bi. Em 2019, sai Igor, talvez um dos álbuns mais geniais da década passada, com uma história completamente complexa, sobre relacionamento abusivo. A construção desse álbum, é uma das construções mais perfeitas que eu já vi. A história é completamente coesa, mesmo sendo complexa ao mesmo tempo. E os clipes, e as letras das músicas em si, vão descontando isso. Não é à toa que esse álbum aqui, levou um Grammy. Muitos dos álbuns do Tally the Creator são complexos, e com histórias por trás. E eu gosto de álbuns que é só música pra curtir. E não pensar tanto assim, não entender uma história. Mas álbuns com conceito e história, sempre vão me ganhar muito mais. Não tem jeito. E você pode estar pensando, pô, o Vitruviano nem tá explicando as histórias dos álbuns em si? Num vídeo de biografia, com 15 minutos, é até meio complicado fazer isso. De verdade mesmo. E lógico também, que eu quero fazer um vídeo sobre cada álbum. Então, me diz o que vocês pensam sobre isso. Em 2021, o Tally lança, Come If You Get Lost, outro clássico moderno, trazendo feitos inesperados, e musicalidades, com outros artistas, que a gente também não esperava. O Tally lança, com certeza, um dos melhores álbuns daquele ano. E também, merece muito um vídeo pra ser explicado aqui. Mas, a história do Tally é fascinante, e muito inspiradora. Ele era só um moleque engraçado, que gostava de fazer besteira, de falar besteira, e zoar com seus amigos. E acabou virando os artistas, mais criativos que a gente tem, em questão de tudo. O Tally The Creator não é só um rap, ele não é só um cantor. Ele é isso. E também, ator, comediante, design, estilista. Ele criou um dos maiores festivais de música, que tem atualmente. Ele é o cara que criou a golfe. O Tally sempre quis passar, que você pode fazer, muito mais do que fazer o comum. Ele foi cancelado pela mídia, numa época que esse termo nem existia, para ser um dos maiores artistas da nossa geração, apenas sendo criativo. Fala aí, eu sou o Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição, e um comentário para me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.